Eu caí aqui já Já Vamos aí As ideias Eu caí na montanha Aí está caindo muita gente As ideias Querote Vedinhas Tome 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 1 1 1 1 1 1 1 é o o o o o o o Nenhum . . . oi oi e oi 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 e oi 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 O que é que eles vão morrer? Não, 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 não. Ah, mas não. Estão morrendo em tudo Ih, só tem eu vivo Não, não, não 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 Não